E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo e olha só quem tá de volta, é ele com todo o seu estilo, com as mãos no bolso, sim o Thanos está com as mãos no bolso e governando em Los Santos. Bom galera, ontem, certo, o vídeo lá tentando parar o trem bala foi muito bem, eu gostei demais, vocês também gostaram pra cacete e eu disse no vídeo que o maior desafio do Thanos não era enfrentar os Vingadores, mas sim parar o trem do GTA. Estou ligado que o trem do GTA é uma parada quase indestrutiva, alguns heróis, alguns heróis tiveram a força de parar o trem, como o Hulk, Superman, Homem-Aranha não conseguiu, Flash não conseguiu, Goku eu não sei porque eu não usei ainda, tá? Quem sabe a gente usa, mas o maior desafio do Thanos não é parar o trem, não é, não é, não é, eu tava enganado, eu tava errado, o maior desafio do Thanos é tirar o Alien Egg do gelo, moleque. Sim, vamos tentar tirar o Alien Egg do gelo, mas antes, mas antes a população de Los Santos está incomodando o Thanos, então bora dizimar um pouquinho da galera aqui, ó, vamos dar aquele estralinho de dedo, ó, ó. Estralou o dedo, ó, o helicóptero, ó, o helicóptero, ó, o helicóptero, ó, vamos dar outro estralinho de dedo aqui, ó, vocês, ó, o helicóptero já foi, vamos pular na cidade lá, vamos lá, vamos pular na cidade. Vai, Thanos, olha isso, o bicho é bolado, nego, bicho é bolado, já dizimou a metade da população de Los Santos. Ó, vou mostrar pra vocês que realmente isso aconteceu, peraí, sumiu, sumiu o cara aqui, ó, se viu, virou poeira, velho, é muito louco esse mod, mano, peraí, eu vou tirar, mano, metade da população de Los Santos foi para o Beleléu, velho, caraca, ó, e eu consegui, e eu consegui mexer aqui, ó, a Pedra do Tempo, a Pedra do Tempo, peraí, vamos usar ela de novo, olha isso, olha lá, ó, ó, só o homem consegue, olha isso, só o homem consegue se mover com a Pedra do Tempo, virou vaca, mano, será que a gente vai conseguir tirar o Alien Egg, o Alien Egg não, o Alien do, do gelo, velho, vai ser top, hein, se a gente conseguir, peraí, esse aqui transforma, transforma o, mano, o bagulho tá, o tempo tá paralisado, galera, ó, olha isso, Olha isso, mano, que louco esse, esse mod é muito louco, mano, é muito louco, sério, cara, é muito louco, deixa eu tirar aqui o Poder da Pedra, aí, mano, a população foi dizimada, olha aí, ó, olha aí, não tem mais ninguém, ó, cadê os caras, aí, ó, não tem mais ninguém, velho, Caraca, olha isso, velho, será que a gente derruba aquele avião, vamos ver, tá caindo o avião, olha lá, olha lá, olha lá, Olha lá o avião, maluco, olha isso, caraca, ficou sem piloto, mano, maluco, estralar de dedos do Thanos deixou, não tem ninguém na cidade mais, velho, Caraca, galera, na moral, mano, esse mod é muito louco, velho, esse mod é muito louco, mano, esse mod é simplesmente genial, velho, Ó, o poder da pedra roxa, né, o, olha aí, só, caraca, moleque, pedra roxa embaçada, um dos meteoros, meteoro de Pegasus, Ó, aqui, olha isso, nossa, moleque, bom, vamos tentar, já que a gente dizimou a população de Los Santos, parece que foi todo mundo mesmo, mano, eu estralei muito o dedo, velho, eu fui além, eu fico imaginando o Thanos, enfrentando os Vingadores, ele estralou o dedo, matou a minha aranha, Matou o Doutor Estranho, quem mais que ele matou, deixa eu ver se eu lembro aqui, o Peter Quill, acho que também foi, Peter Quill foi? Ah, o Groot, quem mais? Sobrou, cara, se eu fosse o Thanos, eu tinha, eu tinha dizimado geral, velho, tá ligado? Tinha matado todos os Vingadores, né, ele foi meio cabaço nesse quesito aí, né, foi meio burrinho, burrinho, né, nem todo mundo é perfeito, como já dizia. Bora lá para North Acton, será que o Thanos vai conseguir tirar o Alien Egg do gelo com o poder do infinito? Não sei, não sei, velho, vamos tentar aqui, vamos usar todos os poderes do Thanos para tentar tirar o Alien do gelo. Bom, primeiramente, qual o poder que eu vou usar aqui? Primeiramente, ah, deixa eu contar, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, são sete pedras, eu falei sete ontem, mas são seis, né, são seis pedras, né? Bom, enfim, será, galera? Primeiramente, eu vou tentar usar a chuva de meteoro, certo? Será que vai cair aqui? Ó, aqui é a mira, né? Espera aí, vamos tentar usar aqui, aí, vai. Nossa, não, mano, caiu na ponte, peraí, 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 tem que vir para cá, tem que vir desse lado, não, tem que vir mais ou menos aqui, assim, ó, vai. Envia. Caiu lá, caiu lá, caiu lá, hein? Caraca, moleque, vamos mandar mais um, para não ficar dúvida. Mais um. Nossa, ele está fazendo desse, velho. Caraca. Mano, arrancou, é possível. Olha isso. Cadê o Alien? Tá aqui, velho. Tá aqui ainda. Caraca, a pedra enfincou aqui, maluco. Como é que tira isso agora? Como é que... Como é que tira isso? Meu Deus. Cadê? Tá aqui, cara. Pegou bem do lado dele, mano. Olha isso na mão dele, as pedras brilhando, velho. Mano, não pega. Cara, olha as pedras que ficou aqui, velho. Ficou grudada. Enfim, vamos usar outros poderes aqui. Vamos ver esse poder aqui, ó. Essa aqui acho que é a da pedra vermelha, se não me engano. Deixa eu ver se é. É, não é? Ah, é o Thanos lutando, é o Thanos lutando. Isso aqui é pra sair na pancada. Isso aqui é pra sair na porrada. Olha aí. Vamos trocar aqui o poder. Vamos colocar... Vamos colocar esse aqui, ó. Nossa, eu achei que você ia sumido. Meu amigo. Isso aqui é o que faz os bonecos virarem mal, né? Se não me engano, isso aqui é o que faz os bonecos virarem mal. Esse. O portal. Temos o portal também. E aqui o estralar de dedos. Bom, vamos usar isso aqui da pedra roxa. Ó, tá pegando no chão. Caraca, ele tá aqui, velho. Acredito. Não acredito. Olha onde esse meteoro pegou, cara. Olha onde esse meteoro. Mano, se eu consigo se pegar e bater esse meteoro aqui... Maluco. Talvez o portal. Vamos ver o portal. Vai, puxa, puxa, puxa. Bom, não sei se vocês viram esse poder que eu mostrei ontem. Eu posso mostrar depois. Ele suga tudo que tiver vindo, galera. Tudo que tiver vindo, ele suga. Menos o Thanos, né? O Thanos não suga, ó. Thanos não suga, ó. Vou botar um carro aqui. Caraca, galera. Vamos estralar o dedo. Vamos estralar o dedo aqui. Vamos ver se vai sumir. Sumiu o portal. Mano, será que o Thanos não vai conseguir, velho? Não acredito, mano. Onde é que é o portal mesmo? Aqui é o portal, ó. Isso aqui é a paradinha do portal, ó. Mano, eu não creio. Eu não creio. Eu não creio. Pera aí. Pera aí, pera aí. Vamos colocar aqui. Esse poder aqui. E vamos aqui pra baixo. Ah, mano. Eu não creio, velho. O Alien Egg. O Alien congelado. Eu falo Alien Egg. O Alien congelado é indestrutível, velho. Nem o poder das seis pedras, seis joias do infinito foi... Foi suficiente pra tirar ele, cara. Não acredito, mano. Não acredito, galera. Fracassamos. Fracassamos, cara. Vou tentar mandar o Meteorol de Pegasus, mano. Que ele enfincou lá no chão, mano. Olha a primeira vez que eu mandei ele. Vai. Vai. Nossa, mano. Isso aqui é muito bruto, velho. Na moral, mano. Isso aqui enfinca no chão, maluco. Vai. Vamos tentar com isso aqui. Vamos tentar com isso aqui. Pegou. Pegou. Vai. Toma. Moça, pegou em mim. Vai. É agora. Nossa, dá um chablau. Se não tivesse essa ponte atrapalhando... Vai. Ó, pe... Tá caindo lá, tá caindo lá. Dessa vez vai. Dessa vez vai. Vai, Thanos. Manda um Meteorinho. Se você dá uma concentrada, ele manda o maior, velho. Bom, vai ser... É a última chance, galera. Não, ele tá aqui, velho. Mas a pedra caiu em cima. Olha isso. O meteoro caiu em cima dele. Mas ele continua. Bom, galera. Como eu falei no mod do Superman. Certo? Eu acho que o... O Júlio Nib tem que atentar pra isso. Eu acho que tem que ser um objetivo na vida dele. De criar um mod que tire o alien do gelo. Infelizmente, o Thanos fracassou na sua missão. Assim como eu acho que ele vai fracassar na missão. Os Vingadores vão acabar com ele. Vão, sei lá. Encontrar alguma forma de trazer todo mundo de volta. Apesar que... Apesar que... Sei lá, né, mano? Sei que a galera gosta aí dos heróis e tal. Do Homem-Aranha e tal. Mas... Até lá, eu acho que não deveria trazer de volta, não. Deveria vencer ele e... E... Ó, a cidade toda tá dizimada, mano. Sei lá, de dedos aí, ó. Dele, ó. Aí, ó, aí, ó. Tem mais ninguém, velho. Aí, ó. Tudo parado, ó. Olha isso, cara. Virou... Mano, olha isso, velho. Que louco isso aqui, mano. Olha isso. Olha os carros parados. Ó, tem alguns funcionando, mas... A maioria... A maioria já era, mano. A maioria já era. Bom, nós vamos ficar por aqui. Vamos aguardar aí pra saber se um dia vai ter algum mod que remova o... O alien do gelo, velho. Ó o portal do Thanos, ó. Vamos fazer o maior, vamos fazer o maior. Vamos segurar. Olha lá, ó. Olha isso, cara. Que louco, mano. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clica no gostei. Isso aqui foi mais um vídeo do Thanos aqui no canal. Obrigado, galera, pela moral e por assistir. Ó o pulo do homem. Caraca, mano. Vamos paralisar o tempo. Pera aí. Paralisou o tempo. Vai, vai pro espaço. Caraca, esse mod é muito louco. Dá vontade de ficar brincando aqui, cara. É mole. Olha isso. Dá vontade de ficar brincando. Felizmente, não foi possível. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.